Olá, boa noite. Já observou que quando chega o final do ano, início de um novo ano, começamos a fazer vários planos. Entrar no programa de emagrecimento, mudar de emprego, colocar um projeto novo para funcionar, começar o próprio negócio, juntar dinheiro para uma viagem desejada, enfim, vários planos. Só que a maioria desses sonhos não são realizados, eles se perdem pelo caminho. Mas por que deixamos pelo caminho? Por que não concluímos? Porque eles ficam apenas na intenção. Intenção é diferente de ação. Intenção, desejo, não é meta. E meta é ação. Por exemplo, quero emagrecer, cuidar da minha saúde, quero fazer uma viagem, comprar um carro. Isso é intenção. Meta é o que eu preciso fazer, é ação. O que eu preciso fazer para alcançar isso? O primeiro passo é anotar, escrever suas intenções, as suas metas. Quando você escreve, você canaliza suas energias e atenção para aquilo que deseja. Você se envolve comprometendo-se com os passos a serem tomados. E isso facilita a ação. Ação vem de atração. Atração termina com ação. Atrair não é ficar sentado esperando, é agir, fazer acontecer de forma intencional. Quando você age, você mostra para o universo que está pronto para dar o próximo passo. E você não precisa saber exatamente quais são todos os passos do caminho que vai percorrer. Você precisa apenas se colocar em movimento, dando o primeiro passo. E assim o universo, aos poucos, ele vai te mostrando mais um pedaço do caminho, mais uma ação. Igual o farol do carro, que à medida em que o carro anda, vai iluminando mais alguns metros da estrada. Se você deseja ver mais adiante, coloque-se em movimento e siga. Você só conseguirá enxergar o próximo passo, se andar com o carro. Realizar sonhos exige comprometimento e ação. Assuma com você mesmo o compromisso de agir, para criar e atrair a vida que você sonha em ter. Anotar, se comprometer e agir. Intenção, comprometimento e ação se transformam em sonhos realizados. E não apenas em desejos sonhados. Se desafie agora. Faça diferente neste ano. Aproveite 2019 e comece já. Porque o momento é este. A hora é agora. E o lugar é onde você está. Aqui, agora. Sucesso neste novo ano que está iniciando.